Olá pessoal, tudo bem? Estão vendo aqui, então, o Christian ficou muito satisfeito com o Sudama, comeu aquele arroz duro dele e abraçou ele. E o Sudama ficou feliz lá com o Christian, né? O Christian serviu muito bem. Aí, no outro dia, ele foi embora. Só pensando assim, como o Christian é misericordioso. Como é que ele... Imagina, uma pessoa pobre como eu, ele abraçou com seus dois braços. Que misericórdia! E o Christian não me deu nada, porque o Christian é muito misericordioso. Porque ele sabe que se me dar riqueza, eu vou ficar assim, inebriado com riqueza. Então, ele disse que não me deu nada. Mas o que eu quero mais? Eu quero só a companhia dele. Ele me deu a maior fortuna que ele me abraçar, me sentar na sua própria cama. Ele estava só pensando nisso. Ele esqueceu que a esposa dele tinha pedido que ele fosse lá pedir alguma riqueza. E ele voltou pra casa, assim, né? Ele fala assim, se um pobre coitado, de repente, ficar rico, ele esquecer... O Christian vai pensar assim, né? Ele se esquecerá de mim e sua inebriante felicidade. O que o senhor não me deu sequer um pouco de riqueza. O Christian não me deu nada, né? Ele foi embora, né? Aí, quando ele chegou no lugar que seria a casa dele, ele viu, assim, vários palácios. Com lagos, com jardins, com pessoas belíssimas. E ele falou, que lugar? E o que está acontecendo? Aí, de repente, ele viu os servos. Pessoas vindo em direção, cutucando músicas. E recebendo ele. Ele falou, que é isso? Ele não estava entendendo. Era a casa dele. O Christian já tinha transformado a casa dele. Aí, quando a esposa dele ficou sabendo que ele tinha chegado, ela apareceu, assim, na casa, assim, com uma deusa fortuna. Ele chorou de lagos, lagos de felicidade. Aí, veio encontrar a esposa. Reveleceu o esposo dele. E ela era belíssima, com roupa belíssima. E ficou, que isso? Ficou impressionado. Assim, aí, aí, aí ele entrou no palácio, né? Com prazer, ele levou sua esposa consigo e entrou em casa, onde havia centenas de pilares encrustados de pedras preciosas. Assim como no palácio do senhor Mahender. O senhor Índia, né? Assim, ele ficou, assim, impressionado, né? É dito que, até então, ele, o Christian manteve ele bem pobre, assim, para a esposa dele poder reconhecê-lo. Agora, quando ele entrou no palácio, aí, o Christian também transformou ele. Uma pessoa jovem, belíssima, e com roupas de príncipe, assim, roupa de semideus. Assim. E ele ficava, assim, puxa, como é isso, né? A casa dele tinha jardins e camas belíssimas, macias, como leite, feito de marfim, assim, com esmeraldas brilhantes. Tudo, tudo assim, de outro mundo. A riqueza que o Christian deu para ele foi a riqueza de semideus, né? E Christian ficou com vergonha de apelir essa riqueza. Fala alguma coisa. Porque Christian sabia que ele não queria nada. Então, Christian sabia, conhecia o coração de Sudama, né? Então, Christian ficou com vergonha de apelir essa riqueza material. Olha só. Então, é uma relação muito doce, né? Assim, é assim, ele fala, e Sudama pensou assim, sempre fui pobre, com certeza, a única maneira de alguém tão desafortunado como eu poder ficar rico de repente é que o senhor Christian, o potentíssimo líder da dinastia Iado, deve ter olhado de relance para mim. O senhor, pensando, o senhor é um reservatório sumamente compassivo de todas as qualidades transcendentais, que vida após vida eu sirva com amor, amizade e companheirismo, e que eu cultive tal apego firme por ele, mediante a companhia preciosa dos seus devotos. Então, assim, é o que ele quer, né? A um devoto carente e compassivo de comparação espiritual, o senhor Supremo não considerar as maravilhosas supulências neste mundo, poder régio e bens materiais, um devoto, né? Um devoto, assim, pouca compreensão espiritual. De fato, em sua infinita sabedoria, o senhor não nascido, bem sabe como o enebrenhamento decorrente do orgulho pode causar a queda de um homem, dos homens ricos, né? O senhor Hari é o deus de todos os deuses, o senhor de todos os sacrifícios, governante Supremo, mas aceita os santos brâmanas como os seus mestres, por isso não existe deidade superior a eles. Então, Krishna considera os brâmanas como os seus mestres. Então, Krishna adora os brâmanas. Então, assim, deixa eu dizer o que o senhor está afirmando isso aqui, né? O senhor sempre manifesta aos brâmanas favor especial. Qualquer um que ouça essa narrativa da bondade do senhor Supremo, para com os brâmanas, chegará a desenvolver amor pelo senhor e, assim, se livrará do cativeiro, do trabalho material. Krishna tem a preocupação especial de eliminar a aflição de seus devotos e é o único abrigo que é o único abrigo deles. Krishna tem essa preocupação com os devotos, porque Krishna é o único abrigo dos devotos, né? Mas Krishna não dá para um devoto, assim, que tem pouca compreensão espiritual, muita riqueza. Se não, o devoto se confunde. Então, isso aqui é explicado, né? A chuganela da Vagoção não continua falando, né? Depois disso, certa vez, aí a gente vai contar outra história agora. Enquanto o Balarama e Krishna moravam em Doárica, ocorreu um grande eclipse solar, como se tivesse chegado ao fim, o fim do dia de Bamar. Então, ia ter uma eclipse poderosa, né? Quer dizer, sabendo de antemão, né? Esse eclipse, porque os astrólogos conseguem prever isso, né? A eclipse, né? Assim, os astrônomos também, né? Mas naquela época só tinha astrólogos. O rei, muita gente, foi para o lugar sagrado conhecido como Samanta Pântica, a fim de ganhar crédito piedoso. Samanta Pântica é um lugar que tem Parachurama, fala aqui, ó, que o senhor Parachurama, depois de matar muitos guerreiros, ele criou lagos, imagina, o senhor Parachurama, que é a encarnação de Krishna, né? Matou milhares de Kshat, então criou rios de sangue. Ele colocou isso nesse lugar e ele fez austeridade, sacrifício para se purificar. Imagina. Krishna não se contamina, mas só para dar um exemplo, né? Porque Parachurama, na realidade, veio purificar a terra de líderes demoníacos, né? Assim, que estavam desvirtuados do caminho espiritual. Já lembro desse passatempo em outros cantos, né? Em outros vídeos. Então, aqui, então, esse foi um lugar sagrado de peregrinação, assim. Os poderosos viados passaram ao longo das estradas. Então, todo mundo, toda a família de Krishna, todos foram nesse lugar também, porque esse eclipse é um lugar auspicioso para todo mundo ir, né? Aqui, descrevendo, foi uma comitiva, né? Com as rainhas, os filhos, né? Os poderosos viados passavam ao longo da estrada com grande majestade, acompanhados por seus soldados, que andavam em quadrigas mais imponentes que eram planos do céu, em cavalos que movimentavam com o passo ritmado e em elefantes tão enormes quanto nuvens. Assim, é uma coisa poderosíssima, né? Poder, né? Em Samanta Pantyaka, os santos e ádavas banharam-se, então, observaram o jejum com cuidado, com a cuidadosa atenção. Depois, presentearam os brâmanas com vacas enfeitadas. Então, é um lugar para se fazer austeridade, né? Os reis iam lá fazer austeridade, banhavam nesses lagos, né? E dava presente aos brâmanas. De acordo com os princípios das escrituras, os descendentes de Vrishni, então, banhavam-se. Banharam-se mais uma vez nos lagos do Sr. Parashirama, alimentaram os brâmanas. E eles pensavam assim, todos eles oravam. Oxalá, recebamos a devoção ao Sr. Krishna. O parente de Krishna, a bênção que eles querem é ter devoção por Krishna. Muito avançado, né? Então, com a permissão do Sr. Krishna, seu único objeto de adoração, os Vrishni quebraram o jejum e sentaram assim, à vontade, debaixo de árvores, que davam sombra refrescante. Então, aí, depois disso, alimentaram todos os brângulos, com a permissão de Krishna. Krishna também estava lá. Eles tomaram praçada, alimentaram assim, e ficavam descansando, né? Os iádamas viram que muitos dos reis haviam chegado. Eram velhos amigos e parentes. Muitos tipos de parentes, de outros reinos, né? Também viram muitas centenas de outros reis, tanto aliados quanto adversários. Porque lá, como eu falei, esse eclipse, todo mundo ia pra lá. Amigos e inimigos, né? Além disso, meu querido rei, o Parikshiti, viram seus prezados amigos, Nanda, Maharaj e os vaquerinhos. Aí eles viram lá, os habitantes de Vrindavana, e vaquerinhos, e as golpes, olha só. Que devido à ansiedade, tinham sofrido durante muito tanto tempo. Então, aí eles viram lá, os habitantes de Vrindavana. Enquanto, em grande alegria, veneravam. Então, eles abraçavam um ao outro, né? Com lágrimas, ocorrendo seus olhos, pelos arrepiando dos seus corpos. Então, eles ficaram muito felizes. Foi um encontro, né? Das famílias de Krishna, do área com os habitantes de Vrindavana. Não vou continuar esse passatempo aqui no próximo vídeo. Tá bom?